Por ser o céu encoberto nessa noite Tua luz se adianta um pouco menos Eu aprendiz do teu brilho, sigo amante Consciente do pacto que fizemos Vênus, Vênus, nos vem Vênus, Vênus Por trás do véu, braços dados na corrente Vamos nos descobrindo movimentos E ao pôr do sol encontrar um diamante Miração da viagem que fizemos Vênus, Vênus, Vênus Vênus, Vênus Vênus, Vênus Vênus, Vênus